Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal, para nesse vídeo trazer um review unboxing do carregador da marca Mi Boxer que eu comprei aí no AliExpress. Levou cerca de 20 dias, então chegou rapidinho, então estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Lembrando que eu vou deixar links na descrição caso alguém tenha interesse em comprar esse aparelho. Então está aí a caixa dele, relativamente grande, eu pensei do aparelho ser um pouquinho menor, mas tudo bem, veio aí nessa caixa. Temos algumas informações técnicas aqui na parte de fora, mostrando as possibilidades aí do aparelho, o que ele faz, que ele tem desligamento automático, que ele tem algumas medições, algumas informações aí na tela. Aqui nesse lado nós temos as informações de input e de output, ou seja, de entrada e saída, as tensões que ele aceita. Também as compatibilidades com diversos tipos de bateria e de pilhas. Então vamos agora abrir a caixa e ver o que veio com ele. Bom, aqui nós temos o manual, que tem algumas informações aí de manuseio, mas vocês vão ver que o aparelho é bem fácil, bem intuitivo de operar. Mas se você tiver alguma dúvida, está aí as informações, basta olhar no manual. Bem, e aqui nós temos o aparelho, ele veio aí envolto em um plástico bolha. O aparelho apresenta aí um bom acabamento, uma boa construção, parece ser bem robusto, bem sólido. Aqui na parte de cima nós temos as conexões de energia, onde ele pode utilizar tanto um cabo diretamente na tomada 220, ou também uma alimentação aí auxiliar. Nessa parte de trás, assim como estava na caixa, nós temos as informações de entrada, né? Quais são as tensões aceitáveis aí pelo equipamento e também quais são as pilhas e baterias aí aceitas pelo equipamento. Nós temos também pezinho aí de borracha, mostrando que o aparelho foi bem construído aí nos mínimos detalhes. Aqui fica o slot, onde as pilhas são encaixadas. Ele tem essa barra deslizante aqui nos quatro slots, são bem firmes aí, com uma boa pressão na mola. Nós temos esses dois botões aí de borracha, de molde e slot, onde você vai alternando aí nas opções do aparelho. E deixando o aparelho aqui de lado, nós vamos ver o que vem mais aqui na caixa. Veio aqui o cabo de energia, que você pode ligar aí diretamente na tomada. Conferindo o peso do aparelho, é um aparelho relativamente leve, ele pesa aí cerca de 280 gramas. Suas dimensões são de 11 centímetros de largura, cerca de 17 centímetros de altura e de profundidade nós temos algo em torno de 4 centímetros. Com o aparelho ligado, agora vamos ver quais são as informações que aparecem pra gente aqui na tela. Vou usar aqui a pilha da minha lanterna, que é uma 18650, e aqui ele vai mostrar qual é a tecnologia da pilha, que é uma Light Ion 4.2 volts. Ele tá mostrando aí em qual slot ela tá colocada, qual é a tensão que tá sendo aplicada pra carga, qual é a resistência, a corrente. Ele mostra também quantos miliamperes já foi admitido aí na pilha. Ele mostra aí o tempo, qual é a porcentagem de carga, enfim. É um painel bem completo de informações, muito bom mesmo. Esse botão Mode que a gente pressiona, a gente pode definir qual é a corrente elétrica que a gente vai permitir aí na carga. Então a gente pode ter uma carga mais lenta ou mais rápida da pilha. No botão slot a gente vai alternar entre as várias pilhas que você pode ter colocado aí no equipamento. Então de fato um equipamento muito completo, robusto, seguro. Quando ele aplica a carga da bateria, depois que chegou em 100%, ele vai desligar. Ele tem proteções aí de temperatura, enfim. Eu gostei muito do aparelho, eu tô utilizando aqui na minha igreja pra carga das pilhas de microfone. Então tô recomendando a vocês aí porque realmente já usei o aparelho, é muito bom. Sem falar nessa possibilidade, que você pode ligar diretamente a tomada, ou seja, não precisa de uma fonte externa. Ou por exemplo, utilizar um adaptador pra você colocar no carro e usar esse carregador dentro do carro. Então pode ser bem interessante. Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe um comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!